Aqui é o Shopping Mall, é o Lansing Mall Vou mostrar aqui, mas é diferente do Shopping Day, não A utilização especial para poder filmar, mas eu acho que não Panela, Brakefast, isso aí Acho que é o mesmo aqui, General Nutrition, a GNC tem no BH Shopping Algumas lojas que são um pouco diferentes, mas o resto tudo igual Não vejo nenhuma diferença Obrigado Obrigado Obrigado